O seu partido, desses 5 bilhões, o seu partido tem 100 milhões. Eu acho que é mais, hein? É. Eu acho que é 250. É. 250 milhões. PSB tinha 40... Eu acredito que seja 250. É uns 200 milhões para cima. É, 250. É que diminuiu muito o partido agora. É, mas assim, não aguenta também se não tiver uma parte... Você recebeu quanto desses 250? 26. 26 milhões? Mil. Mil? 26 mil. Que se eu ganhar, eu devolvo. Eu vou devolver o meu primeiro salário, eu pego e devolvo esse dinheiro. Para quem? Não sei, para quem. Faço uma ação, devolvo esse dinheiro. Porque assim... Porque para o fundo não pode. Não pode. Devolvo para o... Alguma coisa eu faço para devolver esse dinheiro. Mas não é pouco o que você recebeu? É pouco. 250 milhões. Se receber só 20 mil, 26 mil. É, mas é o que... É o que me cabe, né? É... Eles que decidem. Porque se fosse um país democrático, uma república mesmo, seria dividido tudo de forma igual. que eu acho que eu acho que devia para você ter uma base, eu acho que devia ser dividido de formas iguais. Deputado estadual. Cada um tem. Para começar, eu acho que o cara que está já na reeleição não devia ter nada. Ele pega o salário dele, que é um salário alto, pega o dinheiro e vai fazer campanha com o teu dinheiro. Quantos candidatos de vocês é estadual? 96, se não me engano, 97. A estadual? Isso. Tem o seu partido? Isso. Ou a sua coligação? Não, o meu partido. Não teve coligação. O PCB é chapa pura. 94, por exemplo. 96, se não me engano. 96. Isso. Que é 96 e é o total das cadeiras, né? Que pode ter mais 10% em cima disso daí. Eu acredito que foi 96 candidatos. E a divisão ficou desse jeito. Eu não sei, teve um que pegou 200 mil, outro pegou 100 mil, outro pegou 50 mil, outro pegou 70 mil. E eu peguei 26 mil. E na primeira, se eu me eleger, eu devolvo esse dinheiro. Não sei que forma que eu vou devolver, mas eu vou devolver. Será que eles olharam assim o perfil, o Gagamel, ah, vai fazer pouco voto, então leva pouco dinheiro. Foi assim, a escolha como que é. Eu não acompanho, porque assim, o que eu faço na política é, eu faço pesquisa eleitoral e trabalho em loja. Então, tipo assim, eu nunca fui candidato. Você fez pesquisa pra você? Fiz. Mogi das Cruzes, eu fiz pesquisa. Sim, mas Mogi das Cruzes é um grande colégio eleitoral. Elege um deputado tranquilo. Elege um eleitoral. Mas então, meu eleitorado está especificamente dentro do shopping. É onde que eu estou buscando o eleitoral. São 199 shoppings de São Paulo. No estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Você já foi no 199? Não, não consigo. É onde que eu estou gastando esse dinheiro. Eu não tenho um monte de gente trabalhando. Pra mim, tem uma pessoa, um fotógrafo, eu e um fotógrafo. Não tem motorista. Só, não mais nada. Tem vezes que no sábado sai mais dois, três, não tem bandeira na rua, não tem... E Mogi, como que eu vou aguentar? Os candidatos lá tem... Você vai passando placa e bandeira. Eu não... Mogi, eu vou ter lá uns 500, 600 votos, acredito? Mas de mais de 200 mil eleitores, você só vai... Então. Tem 500 votos? Porque a... Onde você mora, cara? Eu estou chutando isso daí. Pode ser que seja mais, né? Mas em Bertiola eu também vou ter bastante votos. Porque eu tenho... Eu tenho uma casa aqui em Bertiola. É o Gargamel. É o Gargamel. É o Gargamel. É o Gargamel. Mas em São Paulo, eu vou ter bastante votos. Eu estou trabalhando para isso. Se não tiver, aconteceu, né?